Música Bem-vindo ao Mundo e Nós Mesmos, onde a gente mostra que a cultura está mais perto do que pensamos. E neste vídeo, vamos falar sobre o que é patrimônio cultural. Música Patrimônio cultural é o conjunto de bens, festas populares, cultos e tradições reconhecidas como importantes histórica e culturalmente para o lugar, que passam a ter um valor único e simbólico. É a herança do passado que continua a ser reproduzida hoje em dia. Quando são classificados assim, passam a ser protegidas para garantir sua preservação, permitindo que as gerações futuras conheçam sua história e a identidade de seu povo. O patrimônio cultural é dividido em três tipos. O material, imaterial e o vivo. O material são todos os patrimônios culturais que são físicos, como castelos, igrejas, documentos históricos, casas, praças e pinturas. Como exemplo, podemos citar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Pelourinho, em Salvador. O imaterial são todos os que não são físicos, como a literatura, a música, danças como o frevo, o folclore, a linguagem, a culinária e os nossos costumes. E o patrimônio vivo consiste em pessoas que fomentam tradições locais e obtiveram reconhecimento e destaque devido a sua forte participação nesse meio. Um excelente exemplo é a cirandeira Lia de Itamaracá, que chegou a ser mencionada anteriormente em um de nossos vídeos. Em alguns casos, essas pessoas podem receber apoio de órgãos de proteção à cultura, como recursos técnicos, locais para ensaio e performance, também como necessidades básicas. Essa foi a dose de cultura de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like, se inscrever e nos seguir no Instagram para saber de todas as novidades do mundo em nós mesmos. Até mais! Até mais!